A classificação e tipificação de fontes relacionadas ao ensino de ciências humanas no contexto da ditadura militar, de 1964 a 1985, presente no arquivo da Escola Técnica Federal do Grande Novo. Autora, Liliana Priscila Silva de Farias, orientadora, professora doutora Olivia Moraes de Medeiros Neto. Este trabalho está relacionado ao Objetivo 4, Educação e Qualidade da Agenda 2030 da ONU. Então, vamos falar sobre a pesquisa? Ela foi realizada no arquivo da Antiga Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, atual IFRN, localizada na Avenida Senador Salgado Firme. Teve a duração de três meses, de outubro de 2019 a janeiro de 2020. A sua origem está vinculada à minha participação como bolsista voluntária de iniciação científica no projeto de pesquisa, a doutrina de segurança nacional e a cultura escolar na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, de 1968 a 1985. Eu fui para o arquivo querendo responder a seguinte problemática. Como era desenvolvido o ensino das ciências humanas naquela instituição durante o período de 1968 a 1985? Para isso, foi traçado um objetivo metodológico para realizar seleção, classificação e identificação das fontes pesquisadas no arquivo. Destaca-se, então, a importância deste trabalho para o prosseguimento de pesquisas sendo realizado no campo da história da educação, sobretudo pesquisas envolvendo metodologia histórica. Mas, afinal, o que é uma fonte histórica? De acordo com o historiador Osteig, seria, em princípio, todo aquele material, instrumento ou ferramenta, símbolo ou discurso intelectual que procede da criatividade humana, através do qual se pode inferir algo acerca de uma determinada situação social no tempo. As fontes pesquisadas no arquivo teve como referências técnicas e critérios estabelecidos por esse historiador encontradas na sua obra Pesquisa Histórica, Teoria e Método. Dentre essas técnicas estão a de fiabilidade, que é a reflexão acerca das fontes, e a adequação, que é onde se alcançam os objetivos da pesquisa. Dessa forma, os documentos foram classificados em administrativos, podemos citar como exemplos as portarias, pedagógicos, como exemplo a estrutura curricular, diários de classes e fotografias. De acordo com a tipificação, elas foram classificadas em quatro critérios. Posicional, que podem ser diretas ou indiretas. Intencional, que podem ser testemunhal e não testemunhal. Qualitativo, que pode ser material, cultural, verbal ou não verbal. E quantitativo, seriada e não seriada. No total, foram selecionadas 112 fontes. E qual foi o resultado da pesquisa? Obteve-se a sistematização deste quadro. Vá salientar que essa pesquisa não apresenta caráter conclusivo, mesmo constatando que seu objetivo de demonstrar como as fontes do arquivo foram selecionadas, classificadas e tipificadas, tenha sido realizado com esse. Porém, há ainda muitas possibilidades de questionamentos de bens e problematizações que podem ser obtidas por esses documentos. Obrigada.